13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a ediçora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa. O programa Respondendo... Não, hoje não é Respondendo aos Ouvintes. Hoje é Ouvindo Você. Eu faço os dois programas e às vezes eu realmente confundo isso aqui. Desculpem aos nossos ouvintes. Com o programa Ouvindo Você. Às sextas-feiras, à uma da tarde, de uma até uma e cinquenta e cinco, nós estaremos aqui ao vivo para conversar com você, para ouvir você, para discutir com você as suas dificuldades, as suas dores, os seus problemas. Lembrando que sempre temos conosco aqui um convidado que participa conosco. Ele vem trazer um tema para ser abordado aqui inicialmente no programa. E é um tema que normalmente nós sugerimos ou os próprios ouvintes nos sugerem que tratemos aqui. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Durãs, nossa amiga Silvana Durãs, que vai conversar um pouco conosco sobre as crenças negativas, sobre os nossos valores negativos, de como eles nos atrapalham, de como eles nos impedem de progredir, de caminhar, de crescer. Então nós vamos, a Silvana vai conversar um pouco conosco sobre isso. Lembrando que a sua questão não precisa estar vinculada ao tema do programa, obviamente. A sua questão é a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema, qualquer situação que você tenha. Não sei se vocês já o perceberam, mas a minha voz ainda não está perfeita, ainda estou meio rouco, mas vamos falando por aí assim mesmo. E você pode participar conosco, deve participar conosco, pelo telefone 3386-1400, onde a nossa amiga Leila Quintanilha já está aguardando a sua ligação. Também pelo Facebook oficial da rádio, você pode entrar no site da rádio e clicar no ícone do Facebook, onde você vai participar, perguntar. Normalmente as questões do Facebook, eu respondo depois também via Facebook, ou eu ou a Silvana, vamos entrar para responder as questões. E o nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. Peço a você, lá pelo WhatsApp, que mande mensagem de texto, porque a mensagem de áudio não temos como abri-las aqui no estúdio. Então pedimos que envie mensagem de texto, se possível, identificando nome, bairro, aqui no caso Rio de Janeiro, ou a cidade, ou o país de onde você está falando. Na quarta-feira, por exemplo, tivemos uma ouvinte de Bérgamo, na Itália, uma da cidade do Cabo, na África do Sul, uma da Áustria. Então, várias pessoas de vários países do mundo nos ouvindo. Naturalmente que brasileiros, vivendo em outros países. Tem do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina, tem o nosso amigo da Argentina, que participa sempre com a gente, o Ivan, lá da Argentina. Então se você puder, se identifique, digue de onde você está falando, de que país, de que cidade. E a sua questão, nós não vamos tratar, não vamos fazer terapia. Nós vamos discutir com você, vamos conversar com você, sobre a sua dificuldade, de uma maneira geral. Queremos dividir com você a sua dificuldade, tá bom? Então participe conosco. 984-86-7633, que é o nosso WhatsApp, e também pelo Facebook Oficial da Rádio, rádioRioDeJaneiro.am.br E lá você clica no ícone do Facebook, que ele vai te conduzir, vai te dirigir para a nossa página, tá bom? Silvana, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, trazendo um pouco dos seus conhecimentos. Vamos ver o que você nos traz aí para falar sobre crenças negativas que nos atrapalham. Negativo sempre atrapalha, né? Então vamos começar, né? Crença negativa sempre nos atrapalha, mas como a gente lidar com isso, como trabalhar isso, como tratar disso, digamos assim? Sim, crenças limitantes que atrapalham nossa prosperidade. Então primeiro a gente vai pensar sobre o que é prosperidade. A maioria das pessoas tem a ideia de que ser próspero é apenas ter dinheiro para fazer o que quiser, para viajar, para ter uma vida confortável, abastada e tudo mais. Só que esse conceito, ele extrapola a materialidade. Ser próspero é ter tudo o que pode existir para se sentir bem, se sentir feliz. Então ser próspero é ter boas amizades, é ter saúde, é ter paz interior, é ter um trabalho, uma profissão que traga satisfação pessoal, realização profissional, é ter uma família ou uma estrutura de vida também harmoniosa. Então, muitas das vezes a gente é bem sucedido, tem dinheiro, mas não tem um amor, não tem uma tranquilidade, tem dificuldade na família, conflitos, tem uma vida social precária, solitária. E aí a pessoa é, digamos, próspera parcialmente. Então, a prosperidade, ela não é só uma realização material, é um estado mental e afetivo de bem-estar, de completude, de paz, daquilo que a pessoa, daquilo que faz a pessoa se sentir bem. E ter um espírito próspero, ter uma mente, uma mentalidade próspera, é ter uma mentalidade com a convicção de que vai vencer, mesmo que você ainda não esteja naquele patamar de equilíbrio, de ter alcançado tudo o que você deseja, é um estado de uma convicção, de uma autoconfiança de que você pode, que você consegue, lutando, se esforçando, fazendo por onde. E aí, para isso, eu preciso acreditar que eu mereço. E esse é um ponto muito delicado. Essa coisa do merecimento, que a gente vai falar daqui a pouco, mais detalhadamente. Então, a prosperidade, ela engloba a saúde, porque alguém resolve alguma coisa sem saúde? Eu posso desfrutar minha vida, o dinheiro que eu posso ter e desfrutar ele, eu posso desfrutar sem saúde? Então, o primeiro patamar é esse equilíbrio interno do corpo. E aí, existem certas crenças de que só com dinheiro é que eu posso ter essa situação confortável internamente. Por quê? Porque, vamos pensar naqueles imigrantes que vieram para o Brasil, antes ou pós-guerra, que, saindo de uma situação de conflito, eles vieram para receberam terras, chegaram aqui sem nada, ou quase nada. Eles pegaram a terra, começaram a trabalhar, frutificaram e são prósperos. Têm um espírito de produtividade, de produção. O que tem de diferente nessas pessoas que vieram de fora, que conquistaram, venceram, lutaram e tiveram sucesso? E outras que vieram também, ou são daqui e não conseguiram? É esse espírito de firme convicção de que vai vencer. É a capacidade, é o espírito de luta. É esse manancial de desejo de alcançar o que se quer. Por isso, a necessidade de a gente traçar objetivos em quaisquer setores que a gente tem da vida, é importantíssimo a gente saber o que a gente quer alcançar na parte profissional, de aprendizagem, social, espiritual, intrapessoal, do autoconhecimento. É sempre importante a gente traçar objetivos para cumprir as metas e chegar lá com a data, colocar a data. Isso é fundamental. Então, a prosperidade, ela faz a gente, essa ideia toda, faz com que a gente pense que o universo é um lugar inteligente e abundante. E é mesmo, se você observar a natureza, a natureza é sábia, é rica, é próspera. Se uma semente que cai não brota, daqui a pouco está caindo mais cem e uma delas vai brotar. E dali uma árvore, e essa árvore muito mais sementes. Então, esse movimento da vida, da abundância, ele é frenético, ele não para, não cessa nunca. E nós temos o direito a participar dessa vida. Apesar da gente estar extinguindo os recursos naturais do planeta Terra, precisamos começar a ter essa visão de que nós merecemos a prosperidade e precisamos fazer por onde? Resgatar isso, esse movimento autossustentável. Então, a harmonia com a prosperidade do universo, com a prosperidade planetária, da natureza, resulta na prosperidade material e não o contrário. Eu não tenho que alcançar o sucesso, a fama, o dinheiro, para me sentir próspero. Ao contrário do que muita gente pensa, prosperidade é um estado de espírito. Então, com a minha atitude proativa, de esforço e de generosidade, eu movimento leis. Movimento leis de ação e reação, movimento leis da ressonância, a lei do amor, movimento uma série de leis. A lei da riqueza, em que à medida em que eu faço esse movimento de doar e até de lutar, de arriscar, eu vou atraindo aquilo que eu desejo. Então, isso é bem interessante. E aí, a gente começa a descobrir essas crenças negativas, a pontuar essas crenças para saber como elas atrapalham nossa vida sem a gente menos perceber. Então, só para citar, existem algumas crenças que são assim, tipo assim. Às vezes, eu posso pensar que a vida é dura, viver é sofrer, não tenho mais jeito, nada dá certo para mim, não consigo fazer isso, não sou capaz de fazer aquilo. Eu acredito que é mais difícil economizar dinheiro todo mês, e aí dano a gastar, ou então gasto com coisas inúteis. Eu não sei como resolver isso. São crenças que a gente pode ter sem perceber. Porque o que a crença faz? Ela, a crença, é uma ideia que a gente acredita que seja verdade. E acontece geralmente de forma automática. A gente passa a agir, a se comportar e a ter uma visão de vida de acordo com aquela crença que surgiu em algum momento da nossa vida, seja na infância, na adolescência, em alguma decisão também de adulto, ou às vezes a gente traz de uma situação de vida passada. Silvana, permita uma parte, é muito interessante o que você está falando, porque um dia desse, eu conversando com uma pessoa no consultório, e eu fui contando, às vezes, que ele dizia, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Ao final de uma hora, ele tinha falado dez, eu não consigo. Então, ele falou dez vezes. Então, a cada seis minutos, ele fazia, ele falava essa coisa, eu não consigo, eu não consigo. E no final, eu o convidei a repensar isso. Falei, quantas vezes você falou aqui que eu não consigo? Ah, eu não sei, acho que nenhuma, ou uma. Isso já está tão automático, que ele está vivendo isso sem perceber. Isso já está internalizado, já faz parte do inconsciente praticamente dele, e ele vive isso sem perceber. É claro que quando ele vive isso inconscientemente, ele vai viver isso plenamente, em todas as situações, e vai ficar muito difícil mudar isso, sem que ele tenha consciência do que está fazendo. As crianças são programas mentais. E aí, se torna tão automático, que a pessoa não se dá conta. Eu vou te citar um outro caso. A cliente começou a contar sobre a educação que tinha em casa, quando era pequena, e ela falou que a mãe simplesmente falava para as filhas, que eram três irmãs, falava toda vez que as filhas faziam alguma peraltice, elas falavam, a mãe falava, que vocês são feias, são pretas e pobres. Não sei por que Deus não leva um traste desse, que não presta para nada. Muito pesado, né? É, com certeza. Que mensagem, que programa a mãe está colocando na mente da criança? Eu não presto, eu não sirvo, eu não valho. Qual o tamanho da autoestima dessa criança? Quando crescer ao longo da vida, e quando tiver que enfrentar os desafios da vida, quando precisar lutar por si mesma, quando precisar colocar limite, dar limite, o tamanho da autoestima é 0,01. E aí podem ser pessoas extremamente fragilizadas. Outros programas que podem ter na nossa mente, passar de forma desapercebida, é, por exemplo, tenho que fazer tudo certo para não desagradar. E aí, nesse perfeccionismo de farsado, de bondade, a pessoa não consegue falar não para os outros, porque não pode desagradar, senão pode ficar sozinha, medo de ficar só, medo de ser rejeitado. Outra frase, tenho que ser boa, porque tem que ser boa, tem que ser perfeita para minha mãe não sofrer, porque às vezes lá na infância, na vida precária financeiramente, a mãe geralmente tem que trabalhar muito, às vezes com conflitos com o pai. A criança vê aquilo tudo e se mobiliza, fica sensível por a mãe estar passando por aquilo tudo, e pode até também se sentir culpada, por ser mais um... por dar trabalho, digamos assim, por fazer a mãe dispensar atenção e tudo mais. E a criança pode crescer com essa culpa inconsciente e um não merecimento. Então, eu tenho que ser perfeita para não dar trabalho para ninguém, ou tenho que ajudar todos para receber atenção. Tenho que falar sim para não ser rejeitado. São algumas crenças que fazem com que a gente não se dê o direito, não se dê a sensação de lutar, de merecer. Agora, as crenças em relação ao dinheiro, que também são complicadas. Por exemplo, a gente já deve ter ouvido alguém falar aquelas velhas frases, ah, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, e por aí vai. Quando você pensa isso, o seu inconsciente trabalha contra o dinheiro, porque se o dinheiro é negativo, como é que ele vai vir para a minha mão? Não dá. Eu tenho que ter uma crença positiva do dinheiro, tenho que ter uma crença em que a vida é abundante e que eu mereço entrar nessa energia de abundância. Só que essas crenças que eu falei antes, elas vão atrapalhar a atração dessa abundância. Então, como é que a gente resolve isso? Essa é a grande questão, né? Os problemas já sabemos, né? As crenças limitantes já sabemos. Agora, como trabalhar isso, ou como superar essas dificuldades que criamos para nós mesmos? Aqui a gente traz algumas ideias. a primeira, o primeiro passo. Lembrando aqui, Silvana, e de novo, não estamos passando receita para ninguém, tá? Isso é um problema pessoal, cada um tem que saber como vai lidar com as suas dificuldades. A gente sugere aqui caminhos, mas o trilhar, o caminhar, é questão pessoal, singular. Cada um tem que fazer o seu próprio esforço, o seu próprio caminho. Sim, com essas ideias, muitas pessoas podem resolver até as suas questões, mas tem situações que podem ser mais complexas, aí exigem, podem exigir um tratamento mais específico. Então, o primeiro passo é identificar essas crenças. Se tem algo que não está legal em algum aspecto da vida, eu tenho que pensar, eu tenho que observar mais os meus pensamentos para perceber qual deles pode estar sabotando, atrapalhando, adiando, negativando alguma atitude, algum objetivo que eu quero alcançar. E por que, às vezes, é difícil mudar? Porque não é só o pensamento que a gente tem que trabalhar. Quando eu penso que, ah, eu não consigo, eu posso sentir taquicardia, vem uma ansiedade, uma angústia, um medo junto. Esses casos mais complexos são mais difíceis de lidar. Porque eu vou ter que entrar lá dentro do meu medo, o meu medo de errar, o meu medo de arriscar e prejudicar, o meu medo de arriscar e perder. Eu vou ter que entrar e conhecer os meus medos e enfrentá-los. Então, se, muito das vezes, não basta só mudar o pensamento. Eu tenho que tomar consciência do medo, da culpa, da impotência, do sentimento de inferioridade, da frustração, da decepção, da carência, da rejeição. Eu não sei o que tem por trás disso aí. Eu tenho que ter um olhar corajoso para entrar dentro de mim e me mapear, começar a me conhecer. Então, identificar essas crenças na mente, no pensamento, é o primeiro passo. A gente vai escrevendo. Depois, o segundo passo, é procurar, se possível, a origem dessa crença. para entender o funcionamento dela e conseguir modificar. Só que tem casos mais complexos, por exemplo, eu tive uma cliente que falava que não confiava em homens. Homens não são confiáveis, homens são perigosos. Só que, além da vida atual, em vida passada, ela teve vidas de traição. Homens que abandonaram, traíram. O que acontece é que ela traz no inconsciente um certo trauma que sabota, que traz para o pensamento e a sensação de que a próxima pessoa, a próxima que vai se aproximar dela, vai repetir. Sim, vai traí-la também. Vai trair, não vai ser confiável, não vai ser leal, e por aí vai. Ela tem essa sensação. Então, é algo repetitivo. Tudo que a gente não resolve tende a repetir na nossa vida, porque essa energia precisa ser escoada, precisa ser trabalhada. Bem, o tema é bastante interessante, tem muitas, ainda teria muitas outras coisas para dizer, e vamos, ao longo do programa, aumentando esses comentários, ampliando esses comentários na medida que forem feitos, aparecendo questões, aparecendo perguntas sobre o tema. Como disse anteriormente, não necessariamente a sua questão precisa estar ligada ao tema. Mas, se aparecer o tema, ok, vamos conversar sobre isso. Os nossos amigos aqui do Facebook, eu gosto sempre de agradecer, e tem muita gente participando aqui. Um abraço lá para a Carmen Lúcia, e para a Eneida Matos, Soninha Pascoalato, Jurandir Galvão também, um grande abraço, Ana Maria Alves, a Valdelânia Veril, muito obrigado, a Vovuxa, lá de Cabo Frio, obrigado, Vovuxa, pela sua participação, Marinalva Melo, aqui da Penha, também, grande abraço, a Andréia, a Baijão Andréia, obrigado, Andréia, um grande abraço para você, Fernando Roma Miller, grande abraço, meu amigo, dinheiro não é tudo, ajuda, mas não podemos deixar o dinheiro nos dominar, é isso, Fernando, exatamente isso, o dinheiro é necessário, nós precisamos dele, mas ele não pode nos dominar, nós é que precisamos olhar para ele, quem manda aqui sou eu, não é você, nós estamos fechando aqui o primeiro bloco, no segundo bloco, então, nós voltaremos com as perguntas aqui dos nossos ouvintes, que já temos algumas, obrigado, um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você, este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade, Cidade Maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Vem aí o 15º Feirão Funtarço, Rádio Rio de Janeiro, pela primeira vez em Niterói, no bairro de Santa Rosa, Pé Pequeno, no Colégio Centrinho, teremos várias atrações artísticas, os cantores, Madrigal Alvorada, A Prática do Amor, Catedia, entre outros, os autores. Alô, eu sou Lúcia Moisés, estarei presente no Café Literário, espero por você. Eu sou a Kate Portela, estarei lá para um café literário, aguardando a sua presença. Aqui é Berenice Lima, estarei lá para conversar com você, vá até lá, muita paz. Teremos várias barracas com CDs, lanches artesanados, almoço e várias delícias gastronômicas. Aviso! A Rádio Rio de Janeiro, em nome do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, informa que todas as vagas para participação no primeiro encontro Amigos de Gerson Monteiro estão preenchidas. Não haverá inscrição no local do evento. Se você não conseguiu se inscrever, acompanhe o evento pela internet, através do site do CERJ, e Facebook, no dia 25 de novembro, a partir das 5 horas da tarde. Então, repetindo, todas as vagas estão preenchidas e não haverá inscrição no local. Obrigada a todos. www.radiorriodejaneiro.am.br 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 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril, no Metropolitano, na Barra da Tijuca. Tema, depressão e suicídio, como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial, que dá direito a um livro de Divaldo Franco, pelo site map.org.br, Facebook MAP Oficial, nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas. E informações, Facebook MAP Oficial, e-mail, contato arroba map.org.br, telefones 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Hoje a nossa convidada, a psicóloga Silvana Durantz, que começou conversando conosco aqui sobre as crenças negativas, as crenças limitantes que nos impedem de progredir. Lembrando aqui que quando falamos de progresso, não falamos em progresso material, pelo menos somente. Não falamos em progresso financeiro somente. Mas principalmente em termos de progresso emocional, progresso psicológico, progresso espiritual. É estar bem de saúde emocional. Mesmo que a física não esteja tão bem, mas se estivermos bem psicologicamente, mentalmente, com toda certeza as coisas ficam mais fáceis. A gente pode dar um exemplo meu aqui agora. Estou com a garganta aqui doendo, meio rouco, mas estou muito feliz em estar trabalhando aqui e participando do programa. Então, quando nós falamos em progresso, é um progresso espiritual, mas não tanto material assim. E aí, vamos começar então com as perguntas que algumas pessoas já fizeram para nós aqui. É o caso aqui da Márcia de Olaria. Como mudar esse estado de espírito que levamos anos adquirindo, e às vezes, né, décadas, né, Márcia? E da noite para o dia. Como é que se faz isso? Já que eu passei décadas acumulando essa crença ou essas crenças limitantes. E agora? Eu me livro disso de uma hora para outra, jogo-se fora, acabou. Como é que faz isso? Qual é o problema aí? Seria ótimo se fosse assim tão simples. A primeira coisa é a decisão de mudar, Valdemir. Ninguém faz nada se não quiser. Então, como eu estava falando antes, complementando, eu preciso identificar essas minhas crenças limitantes. Isso se faz observando o que passa na minha cabeça. Nós temos o poder de escolher os nossos pensamentos. Se eu faço um mapeamento e começo a perceber cada detalhezinho ao longo dos dias, ao longo do dia, um dia após o outro, o tipo de pensamento que eu tenho, eu sou capaz de corrigir eles. Apesar deles já serem empedrados, automatizados. Tem alguns que vão dar mais trabalhos, tem outros que vão ser mais simples. Então, o primeiro passo é esse, é a auto-observação dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Ouviu, Márcio? Das sensações. Olha para você. E aí, encontrando, se você encontrar a causa deles, por exemplo, eu escutava minha mãe falar que dinheiro é lá suja. Toda vez que pega no dinheiro, tinha que lavar a mão. Então, eu sei que algumas coisas vêm da minha educação. Outras vêm de outros tempos. Outras são do presente. Então, eu posso ou não identificar a causa. Tudo bem. O terceiro passo é substituir a crença limitante por uma crença fortalecedora. Mudar. Eu vou mudar o programa. Já tem um programa velho, um aplicativo obsoleto na minha mente. Eu vou baixar, fazer o download e colocar um novo aplicativo em cima. Para ir diluindo, dissolvendo aquele programa antigo. Então, por exemplo, se eu penso que eu não consigo, poxa, não consigo perder peso. Eu posso... Qual é a crença fortalecedora? Tenho uma estratégia correta para emagrecer. Aí você vai delinear... Desculpa. Desculpa. A estratégia. Comer alimento saudável. Comer apenas na hora. Evitar fritura. E aí por aí vai. Você vai traçar uma estratégia. Aquele pensamento que eu citei da cliente. Homens não são confiáveis. Como modificar isso? Existem homens que são confiáveis, mais confiáveis, existem homens que são menos confiáveis. Não existe uma homogeneidade. Não existe uma teorização, né? Tudo é relativo. Então tem pessoas, e é uma questão até de pessoas, não necessariamente de homens. Tem pessoas que são mais confiáveis e outras são menos. Claro. Então você vai mudando, colocando um novo programa. Tenho que fazer tudo perfeito, tudo certo. Tenho que ser um exemplo. Qual é a frase que você pode colocar? Faça o melhor possível. Porque aí eu vou estar respeitando o meu limite, vou estar me valorizando. E fazer tudo perfeito. Eu costumo dizer, vocês veem em consultório, que muitas pessoas chegam e dizem Ah, eu não poderia ter feito isso. Eu não podia ter errado. Como eu não podia? Tanto podia que errou. Eu não posso cometer erro. Só quem não cometeu erro nesse planeta, que eu saiba, foi Jesus. Então a gente tem que rever esses conceitos de que eu não podia fazer, que eu tenho que ser perfeito, eu não posso dizer não. Eu tenho que dizer sim sempre. Isso com certeza, Márcia e ouvinte, não vai nos ajudar. Só para terminar, o último passo é o seguinte. A partir dessa nova crença, você precisa visualizar ela, você precisa repetir ela ao longo do dia, ao longo das semanas e precisa vivenciar, sentir ela dentro de você para instalar de forma global esse novo programa. Não basta só pensar uma vez. Tem que ser de forma repetida, de preferência 21 dias, que é o tempo que o inconsciente, que a mente, apaga neuralmente, apaga um programa para instalar outro. Perfeito. Um grande abraço para o Hugo Braga, lá da cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, nos ouvindo e nos vendo aí pela internet. Um abraço para você, Hugo. Obrigado. Convide seus amigos aí do Facebook para participar conosco também. Estamos ao vivo pelo Facebook, tá bom? A Beatriz, lá de Vila Isabel, dizia que sofri uma grande perda financeira e me culpo muito por isso. Estou depressiva, estou sem ânimo, sem ânimo para recomeçar. E não tenho nada para isso. Somente Deus. Mas não é fácil passar por uma situação dessas. Beatriz, me permita aqui uma parte. Somente Deus. Você acha que é pouco? A gente ter Deus ao nosso lado. E você ainda acha que é pouco? Somente Deus está comigo? Mas o quê? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, a gente precisa rever essa crença também, Beatriz. Não sou materialista, mas perdi meu comércio, meu sustento. E está muito difícil. O que você pode dizer para a Beatriz, lá de Vila Isabel, em termos de uma palavra de estímulo, de conforto para a Beatriz? Beatriz, o que eu te digo é o seguinte, é você entrar em contato com você. Você primeiro tem que saber, tomar consciência de que você está sentindo, deve estar sentindo muita raiva de você. Então, você vai ter que trabalhar essa raiva por ter falhado, por ter se enganado, por ter tentado fazer o melhor e não ter conseguido. Você tem que digerir a raiva para conseguir se perdoar e depois pegar dessa situação os equívocos cometidos para corrigi-los e fazer diferente, porque a vida continua. Você está em uma fase de luto e tem que ter consciência das suas emoções de tristeza, de desapontamento, impotência. Você tem que viver isso para esgotar isso, dissolver isso para você sair do desânimo, da depressão, que são consequências dessa perda, dessa falta, talvez, de experiência, falta de prática, falta de visão, eu não sei qual foi a situação. Então, você tem que digerir esse momento de perda, passou isso, levanta a sua cabeça e começa a corrigir tudo o que aconteceu, porque são aprendizados e a vida é assim. toda hora, mais ou menos, a gente quebra a cara e aí o objetivo é fazer melhor na próxima vez, se não for no comércio, como profissional liberal, no outro ramo, mas fazer melhor, se tornar uma pessoa melhor, você precisa se perdoar, mas para isso, tem que entrar em contato e diluir as suas emoções, ter fé em você, reconstruir a sua fé em você, o amor próprio, porque Deus está aí fazendo de tudo o que pode, só que tem coisas que dizem respeito só a você. Um abraço para você, Beatriz. O Juarez, lá do Engenho Novo, faz aqui uma questão bastante interessante. Ele frequenta uma casa espírita no Engenho Novo. Ele diz, meu filho amanhã completaria aniversário e ele é desencarnado. Minha pergunta é, posso comemorar o aniversário dele amanhã com alguns amigos? Será só uma reunião? uma reunião para juntarmos os amigos? Tem algum problema? Juarez, eu nunca ouvi nada a respeito, tem ou não tem problema, até porque isso é uma questão de foro íntimo, uma questão pessoal de cada um. Essa é a minha opinião, tá? Depois vamos ouvir a Silvana. Mas, eu, pessoalmente, não faria essa festa. Ou, se fizesse, eu faria um culto no lar, por exemplo. convidaria os amigos, já que você é espírita, para fazer um culto, fazer uma noite de oração, de preces, enfim. Porque a festa, Juarez, entendo aqui, normalmente, bebidas e outras coisas que não ajudariam muito o seu filho, porque muito provavelmente ele vai estar presente querendo ou não. Ele vai ser lembrado, ele vai ser quase que forçado a estar com vocês. Aí, se vocês estiverem num momento de serenidade, de prece, de equilíbrio, de boas vibrações, acho até que é perfeitamente válido. Caso contrário, Juarez, é claro que a decisão é sua, é você que tem que decidir isso. Nunca li nada em nenhum livro espírita, até hoje, sobre isso, mas o bom senso me manda pensar assim. Eu não sei o que a Silvana pensa a respeito. Silvana, por favor. As pessoas da festa, se todas elas estiverem vibrando com alegria, desejando o bem para ele, com um sentimento de interação, de bem-estar, tendo algumas recordações, pode ser proveitoso, mas nada melhor do que, para o espírito, nada melhor do que um ambiente de harmonia espiritual. Então, depende muito de como as pessoas, será que todos da festa vão estar vibrando no mesmo patamar de frequência vibratória alta, se ele era uma pessoa ligada à bebida, à festa, e ele não estiver num processo evolutivo consolidado, pode ser uma forma de atrair ele para esse tipo de situação. Então, dentro desse raciocínio do Valdemir, para o espírito é mais proveitoso se fazer essa festa de uma forma de vibração através de mensagens espirituais, até com todos, independente da religião, porque quem gostar dele vai a essa reunião espiritual, e fazer ali uma vibração dentro das palavras do Evangelho. Seria mais proveitoso, mas fica a escolha de cada um. Claro, isso é critério, né, Juarez? A gente está expressando aqui a nossa opinião, porque eu não conheço, o que eu sempre digo aqui, a gente não passa nada nosso aqui, nós passamos conhecimentos doutrinários, e esse é um tema que eu nunca li em nenhum local, de fazer uma festa por um ente querido já desencarnado. Talvez fosse o caso de fazer a festa, então, no dia do desencarno, no aniversário do desencarno, porque é quando ele nasceu espiritualmente. Ali ele deixou o corpo e renasceu espiritualmente. Ali era um novo nascimento. Talvez fosse o caso, mas aí é só, de novo, questão pessoal. Talvez ele esteja fazendo uma paródia com o México, porque eles festejam a morte, tem o dia de la muerte. É, é uma outra cultura. É uma outra cultura. Então, mas dentro da nossa realidade, aí fica a cargo de cada um. Claro. A Cristina, lá de Higienópolis, disse, sou sozinha, abandonada por toda a família. Quando minha mãe ficou doente, todos se afastaram. eu cuidei dela, com uma irmã. Éramos oito irmãos. Só uma me ajudou. Sou espírita, faço evangelho lá, sempre faço minhas orações e comecei a aceitar minha família como são. Sou muito feliz, oro por todos e abençoo a eles todos os dias. E se precisarem de mim, estarei aqui de braços abertos. A verdadeira felicidade é isso? Aceitar as pessoas como elas são sem exigir nada? Pergunta lá a Cristina de Higienópolis. A verdadeira felicidade também pode ser isso. Porque a gente, muitas das vezes, bota o nosso ego na frente, querendo as coisas do nosso jeito. e a vida tem dessas coisas. Nem sempre o que a gente pensa é o melhor. Pode ser o melhor para mim, mas para o outro não vai ser o melhor. Então, aceitar a diferença entre as pessoas, aceitar que as pessoas pensam diferente da gente, tem escolhas, tem valores, tem prioridade diferente da nossa, é uma questão de flexibilidade. E isso acaba por aborrecer ou não aborrecer ela. acaba por não irritá-la, acaba por não preocupá-la. E isso pode estar trazendo uma paz interior para ela em que ela começa a respeitar as pessoas como são. Então, isso também pode ser uma felicidade. A nossa rede de solidariedade aqui, a Tânia, lá da Penha, passa uma mensagem aqui, mais ou menos uma mensagem ou pelo menos uma mensagem de conforto para a Beatriz lá de Vila Isabel. Eu também passei, eu também vivi o que essa outra ouvinte passou. Perdi tudo que tinha. Eu tinha um centro de estética e fui assaltada duas vezes com os filhos e ela acabou perdendo tudo. Ela disse, foi muito difícil. Fiquei um ano de luto, mas falava para mim mesmo, isso vai passar. Fui à luta. Eu hoje sou cuidadora, formei os meus filhos. É o que tem a dizer e que não desista, tudo passa. Obrigado, Tânia, pelo seu depoimento. É exatamente isso, não desistir. Por mais difícil que seja a dor, ela passa. por mais longe, por mais longa que seja a noite, o sol vai raiar amanhã. Então, mesmo com dificuldades, Beatriz e outras pessoas que estejam passando por essa situação, não podemos desistir. Nós temos uma programação reencarnatória que precisamos cumpri-la e muitas vezes reencarnamos exatamente para perder tudo isso e poder servir como prova aquilo. Me lembrei agora de um livro da Dona Ivone do Amaral Pereira chamado Memórias de um Suicida em que o Camilo Castelo Branco se propõe a reencarnar e viver como vidente durante 30 anos e ficar cego novamente aos 30. Porque ele suicidou quando se tinha, quando Camilo Castelo Branco, o autor, quando ele ficou cego ele se suicidou. e agora vai passar de novo pela prova da cegueira para não suicidar. Então é uma coisa que a gente vem já na programação reencarnatória. Eu vou lá para ter dinheiro, para ganhar e depois passar por uma situação de pobreza, de humilhação não é o caso, mas de simplicidade, de coisas sempre, de perder tudo para ver até onde está a minha força, o meu esforço, o meu trabalho, a minha vontade. Um dos nossos maiores desafios é o desenvolver o desenvolver da tolerância à frustração. Então, nesse caso da cegueira, ele teve o propósito de passar por esse teste para desenvolver essa tolerância. E quantos de nós não precisamos dessa tolerância também? Quase todos, né? Às vezes, nas pequenas coisas da vida. Perfeito. A Tatiana, lá de Bangu, obrigada pelo programa. Parece que vocês estão me descrevendo. Senti exatamente isso com relação à crença. Com relação à crença e a ter que ser boa. A crença de ter que ser boa. Ter que ser legal. Passei exatamente isso com a minha mãe durante a infância. Já foi muito difícil. Até tentar suicídio, eu tentei. Porque achava que eu não servia para nada. Então, a Tatiana está fazendo aqui o depoimento dela e eu até gostaria que vocês fizessem um comentário em cima das pessoas que estão nessa situação dessas crenças limitantes. A exemplo da Tatiana lá de Bangu, como é que elas podem superar essa crença de novo depois de adulta, depois de algum tempo de ter passado por elas. Ela disse que hoje estou fazendo terapia e uniu a terapia à doutrina espírita que ajudou muito. Essas situações da infância, a primeira e segunda infância, é o momento que a criança está mais fragilizada ou suscetível a programas. Quando a gente fala que você é muito estabanado, você não faz nada direito, essas coisas vão funcionando como programas e a gente vai acreditando nelas. Que bom que você percebeu isso tudo e agora pode mudar. É para isso que o autoconhecimento serve, para eu escolher o que eu não quero mais na minha mente, dentro do meu peito, no meu comportamento. Essas situações afetam muito a autoestima da pessoa. o resgate do amor próprio é fundamental. Eu preciso reconhecer minhas qualidades, reconhecer meus recursos, reconhecer minhas virtudes e reimplantar isso, vivificar isso dentro de mim. Não posso mais deixar, continuar deixando esses programas de baixa autoestima me comandar. Então, é ter a decisão de dar um basta e refazer esse universo interior com muito amor próprio. Que vai ser, que aí eu vou acreditar que eu mereço o melhor da vida e vou conseguir atrair as situações, as oportunidades, eu não vou me sabotar de forma inconsciente e vou conseguir alcançar, construir uma abundância na minha vida, uma prosperidade, seja em qualquer dos sentidos for. Perfeito. A Maria Beatriz lá de Olaria, mais uma aqui de Olaria, diz, estou em tratamento por pós-desobsessão em uma casa espírita. Estou bem, me equilibro espiritualmente, mas toda hora aparece problemas de briga entre meus familiares que moram ao lado da minha casa. E isso me deixa nervosa, tentando resolver esses problemas que acabam me desestabilizando. Relatei isso para a minha terapia médium do tratamento e ela falou que o problema era deles e não meu e que eu não me envolvesse para não atrapalhar meu tratamento. Como posso fazer isso sem me sentir egoísta? Bem... Maria de Olaria. Maria, isso aí é muito delicado. Se você já tentou conversar, orientar, aconselhar e não foi ouvida, o que você pode fazer são apenas vibrações, irradiar vibrações, fazer preces, colocar o nome deles na corrente, do centro e é o máximo que você pode fazer. Aí, você não vai estar se sentindo numa postura egoísta. O próprio fato de você já se preocupar com o bem-estar deles, com a harmonia deles, já mostra que você não é uma pessoa egoísta. só que a gente tem que respeitar os nossos limites, senão a gente leva chumbo grosso também. E você está num tratamento espiritual sério, você precisa se preservar. Então, lá na casa espírita, no momento de orações, pensa neles, projeta a luz, coloca o nome deles na corrente. Com certeza, isso não é postura egoísta. O que você precisa é cuidar de você nesse momento, se fortalecer. Tá bom? Maria, a gente tem a ideia, me permita, de a gente, que eu também tenho essa ideia, de que todos nós temos, de que nós podemos resolver o problema de todo mundo. Isso é uma pose, digamos assim, de salvadores. Nós não somos salvadores, Maria. Não podemos resolver o problema dos outros. O problema de cada um é de cada um. Cada um sabe a dor que tem. A delícia e o prazer de sentir a dor. Como diz o Caetano Veloso. Então, a gente precisa entender que só pode ajudar o outro quando ele quer ser ajudado. Quando ele pede para ser ajudado. E é o que está falando aqui das provas. Cada um tem as suas provas. E quando você se preocupa com o outro, nada de ser egoísta. A gente tem que ter cuidado, é para não ter esse papel, eu costumo brincar no consultório, chama de síndrome de Deus. Eu posso resolver tudo. Eu tenho que ajudar o outro, o outro, o outro, o outro. Eu tenho que ajudar o planeta. Eu tenho que ajudar o planeta. mas te vendo bem. Não desequilibrando, ajudando, mas entendendo os meus limites. Nós somos pessoas limitadas, principalmente do que diz respeito ao outro. Quando se trata do outro, meu limite é extremo, meu limite é muito grande. Eu não posso fazer nada que o outro não queira. Seria até um desrespeito. E mesmo, Maria, nem Deus faz isso conosco. Nem Deus nos impõe aquilo que nós não queremos. Ele nos dá liberdade de agirmos, de fazermos aquilo que quisermos. Claro que teremos que responder por isso. Então é importante que você se livre desse processo de culpa, me parece aí, que está atacando o seu coraçãozinho aí, de eu sou egoísta porque eu não estou ajudando. Claro que você está ajudando. Só que ajuda não é como você quer. Ajuda é como é possível, é como eles precisam, é como eles merecem, é como você tem possibilidade de fazer. Você está fazendo o seu melhor? Ótimo. Então tire o papel de culpa porque a culpa não vai te ajudar em absolutamente nada. Tá bom? Maria de Olaria e demais ouvintes nossos que estejam nessa situação aí. Um abraço ainda para Maria Clarice lá de Petrópolis. Grande abraço para você, Maria Clarice e uma nossa amiga aqui do bairro da Penha, Adriana do bairro da Penha. Nas questões que não foram respondidas, vou imprimi-las e na semana que vem a gente volta aqui para responder a cada uma de vocês. Obrigado mais uma vez por todo. do Márcio do Márcio de Belfort também que acabou de entrar aqui. A todos que estiveram conosco, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a Silvana que vem lá da Baixada aqui para servir conosco aqui para nos ajudar. Agora o nosso novo operador, o Cláudio Almeida que está ficando no lugar do Michel. Obrigado. A Leilinha lá no telefone. Obrigado. e o Caio, nosso operador de câmera do Facebook. Muito obrigado e até o nosso próximo programa se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você